Foi assim, melhor pra mim Vou ser feliz e te esquecer Ponto final, dei um fim Nesse amor que só me machucou É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Pensou que a vida é condição e sazueira Noite na farra e se acabar na bebedeira Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar Pensou que a vida é condição e sazueira Noite na farra e se acabar na bebedeira Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar Foi assim, melhor pra mim Vou ser feliz e te esquecer Ponto final, dei um fim Nesse amor que só me machucou É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Pensou que a vida é condição e sazueira Noite na farra e se acabar na bebedeira Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar Pensou que a vida é condição e sazueira Noite na farra e se acabar na bebedeira Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar Pensou que a vida é condição e sazueira Noite na farra e se acabar na bebedeira Desesperar, pode chorar, descabelar Para com esse papo, cansei de acreditar